para a construção da igreja de São Pedro, onde foi celebrada a primeira missa em 1962. Logo após o termo da igreja de São Pedro, em 1968, o padre Maurício e as famílias da comunidade começaram o projeto da construção de uma cruz em um morro, na localidade de Negros, próximo à lagoa de São Pedro, que hoje é conhecido pelo nome Monte da Santa Cruz. A sua família ajudava subindo o monte com material, cimento, tijolos, areia e água. E assim foi erguida a cruz de 15 metros de altura. Durante a construção, surgiu um olho d'água, onde a partir desse momento, não precisou subir mais com água. Depois da construção da cruz, a água secou. Começaram, a partir dali, começaram as visitas ao monte, onde via gente de todos os lugares, visitar aquele lugar de oração. Em 2007, foi feita uma reforma na cruz, com a ajuda da comunidade, que ajudava com a subida do material. E com a ajuda de alguns profissionais, que ajudava na reforma. Quando terminamos a reforma, foi celebrada uma missa pelo Padre Mesias, que era o parco... Que era o parco da nossa paróquia. Foi o momento que ficou na história da comunidade e das pessoas que participaram daquele momento. E assim ficou na história da comunidade. Aqui tudo o nosso sol completo. Aqui tudo o pessoal, como uma missa podia,